Olá, meus inscritos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje são dia 2 de outubro e nós vamos ver a democracia que o Brasil escolheu. Diante da péssima situação política que hoje nós encontramos, chegou a hora da gente parar um pouquinho para refletir, organizar as ideias, e afinal nos perguntar aonde foi que nós erramos, por que nós ignoramos tanto a lógica das coisas, e é preciso a gente filosofar. Já passaram-se nove meses, conforme a gente vê os planos do panfletário do lupetismo, tanto no campo político, social, econômico, militar, enfim, nós vamos analisar alguma coisa sobre a segurança pública, porque são vários tópicos, várias pautas que estão sendo cumpridas, que incluem aqui, a segurança pública inclui a soberania nacional, a segurança nacional e principalmente o Estado Democrático de Direito, a liberdade, etc. Então, para começar, a agenda da liberdade sexual e de gênero, que eles propõem, uma das agendas, é criar banheiros públicos para determinadas categorias trans, obrigar as escolas a sexualizar as crianças, criminalizar os héteros, pautar esses projetos anti-majoritários que eles têm, incentivar pautas sexuais, que são as pautas minoritárias que eles defendem, e aí inclui a destruição da família e tal, e isso inclusive está na resolução número 2 dos direitos humanos, que foi assinada em 19 de setembro, sobre aquela história dos banheiros, aquilo ali é cotinha de fumaça, tem outras coisas muito mais graves por trás. Depois vem, pauta outra, 2, fortalecer sindicatos, que significa nada mais, nada menos que dar autonomia aos sindicatos, uma maneira de desviar mais dinheiro, dar mais dinheiro para os sindicatos, porque todo o regime socialista ou comunista, ele é formado por sindicatos, por organizações não governamentais. Aqui o Brasil já tem mais de 17 mil sindicatos, e eles vão criar mais sindicatos, que é um cabide de emprego para aquele pessoal ali, para aquela pelegada que fica ajudando, dando sustentação ao regime. A pauta 3 seria colocar em prática, via resoluções do Ministério da Saúde, seja lá como for, a legalização do assassinato de crianças no ventre da mãe. Vocês sabem muito bem como é que é. Então eles querem usar isso, talvez, como um método contraceptivo, ou se levar em conta a destruição da mulher, a destruição tanto da saúde física, mental e psicológica das mulheres. Uma mulher que faz um ato desse, ela fica totalmente destruída internamente. Então, a liberação das drogas, que eles pregam tanto, mas eles querem uma liberação ordenada, não sei o quê, mentira. Vamos começar pela maconha, que já tramita no STF uma ação nesse sentido, de liberar a maconha por quantidade. E daí, essas pautas da liberação das drogas, elas têm o apoio de ONGs poderosas, como a Open Society Foundation, do milionário, bilionário Jorge Soros, que ele financia a legalização das drogas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, descriminalização, segundo eles, é o melhor caminho para uma abordagem de saúde pública para as pessoas com o uso problemático de qualquer droga. Mas isso aí é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma fake news, porque, na verdade, o fato das drogas serem ilegais não impede que a pessoa procure, que o dependente químico procure internação, tratamento, enfim. Aliás, as graves consequências da saúde pública, elas estão causando um impacto em todos os setores da sociedade, destruindo a sociedade de dentro para fora. Então, outra pauta aqui ainda seria o livre estado dos movimentos cristãos, livrar o estado, livrar o estado desses movimentos cristãos. Isso aí é pensar que eles querem acabar com o cristianismo, mas milhões de evangélicos são petistas, é um contrassenso, não dá para entender uma coisa dessa. Os socialistas de iPhone querem fazer o que Stalin fez lá na antiga União Soviética, que foi terminar, sufocar as religiões, prender os padres. Então, eles seguem a risca cartilha do marxismo, em que o marxismo entende que a religião é o ópio do povo, não pode existir, e todo o país que tem uma religião cristã forte, o comunismo não tem condições de se instalar, é impossível a instalação nesses países assim. Então, veja o exemplo da Nicarágua, da Venezuela e outros países, Cuba, que eles apertaram essa parte da religião cristã, e aí a situação degringolou. O desarmamento geral da população, outra pauta, isso aí facilita a instalação de um regime tirânico, o povo desarmado é um forte candidato a ser escravo. Então, nesse ponto, o STF ajudou muito, proibindo até os CACs de terem armas, derrubando a legislação que já havia sido aprovada desde 2005, com um referendo que fizeram para a liberação da aquisição de armas do país. Então, começou, e eles começam agora, colocar a pauta de extinção da polícia no meio, sufocando a polícia, não liberando verbas para equipamentos, armamentos, obrigando as pessoas, os policiais a usarem câmara no fadamento, proibindo os policiais de subir os morros para combater o narcotráfico, e por aí vai. Essa é a situação, e a mídia não fala nada. Vira o estado que está a Bahia lá, vira o estado que está no Rio de Janeiro, a mídia não fala, né? Outra coisa, a educação inclusiva do LGBTQI e mais. Então, incluindo esse pessoal, a inclusão deles é nas cotas do serviço público, é para as vagas de universidade, é criando leis contra a homofobia, que, aliás, o STF já criou uma legislação, através de uma decisão que criminalizou a homofobia, atropelando o parlamento. O parlamento, para eles, não existe. Então, isso nada é democrático, nada é republicano. Isso aí fere a Constituição, que, aliás, a Constituição também não é muito considerada. Eles ignoram. Então, torna as pessoas mais iguais do que as outras. Tem umas mais iguais do que as outras, que nem aquele livro da Revolução dos Bichos, do Jorge Ouro. Tem gente com muitos direitos e poucos deveres, pouca obrigação. Outra coisa é a descriminalização de pequenos delitos. Eles querem descriminalizar pequenos delitos, como fizeram lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E viram o exemplo horrível que aquilo lá se transformou. Muito longe da defesa da justiça social que eles pregam. Lá é possível furtar, por exemplo, até 950 dólares, sem o risco do bandido ir preso. E esses casos são tratados com uma simples contravenção. Não importa quantas vezes a pessoa repita isso aí, quantos roubos ele cometa. Então, ninguém vai para a cadeia. E o resultado era exatamente o que qualquer pessoa com dois neurônios, com um raciocínio lógico razoável, poderia constatar, que vai dar coisa errada. E o excesso de furtos tem feito lá nos Estados Unidos com que as lojas fechem ou mudem de endereço ou vão embora da região, para uma região menos perigosa. Isso aí reduz a oportunidade de emprego, compromete o turismo nessas áreas. Já pensaram se uma lei dessa fosse aplicada na Bahia e no Rio de Janeiro? Acabava o Estado. É isso que eles querem. E o STF, ávido para governar, para tomar conta do país, eles querem aprovar uma tese semelhante aqui no Brasil. Aliás, já tem jurisprudência, inclusive, nesse sentido aí, que prevê que roubaram por extrema necessidade, não é criminalizado. E os ministros garantistas querem estabelecer um critério nacional para descriminalizar esses pequenos furtos. Aí é um paraíso da bandidagem, a bandidolatria. Pode roubar um celular que não vai dar nada. Outra coisa, nona pauta, seria a regulamentação das mídias e das redes sociais. Isso aí é um projeto antigo do PT. Todos os países comunistas ou socialistas, eles censuram a imprensa, eles censuram as redes sociais, a internet, eles proíbem que falem mal do governo corrupto e autoritário. E isso aí está muito longe da democracia. A censura e a falta de liberdade estão muito longe da democracia. O país que não tem liberdade de expressão é uma ditadura. E no Brasil o lulismo criou até uma secretaria para controlar as fake news, o apoio do STF, com aquele inquérito do fim do mundo que já dura cinco anos, estão lá enfiando gente para dentro do inquérito porque falou mal, porque pregou uma fake news que nem é crime. Então já tem muita gente presa por causa disso, inclusive jornalistas. Então não vou... Continuamos as pautas no outro vídeo, né, pessoal? Deixo para vocês esse livro aqui maravilhoso para vocês. Ó, 1974, Jorge Oron, Companhia de Letras, ano 2005. Vocês acham até na internet. Esse livro é fundamental para entender a distopia, o que é uma sociedade autoritária, o que é uma ditadura. Filme O Pianista. Está no YouTube de graça. Vou deixar o link aqui na descrição. Você procura aquele link ali e copia ele e lança na barra do YouTube e você vai ver esse filme maravilhoso, O Pianista. É um filme que relata como é que é uma ditadura de um partido. Vocês vão ver isso aí. Isso é um filme, fatos reais, acontecido na Segunda Guerra Mundial. Até mais, pessoal. Muito obrigado.